Olá, muito bem-vindo! E no vídeo de hoje a gente vai analisar tanto a programação de bordado quanto o bordado em si do nosso aluno lá do curso Will com Experience, chamado France. Então, France, vem comigo aqui, deixa eu já compartilhar minha tela para você observar as análises que a gente vai fazer juntos aqui, tá? Eu tô com o bordado na tela, cara, tá show de bola demais, essa programação ficou muito bacana, né? A programação ainda não analisei, tá? Eu tô analisando o bordado, que é o que eu tô vendo na tela aqui agora. Então, podemos dizer que a programação está impecável por conta da qualidade do bordado em si. Então, vamos analisar um pouquinho aqui do bordado, depois a gente vai analisar a programação em si, tá? Mas eu posso observar, France, que você foi bem feliz aqui, no primeiro, uma coisa que me chama muita atenção em um bordado muito bem feito, e obviamente para um bordado estar bem feito, a gente precisa de uma programação de bordado bem feita. A primeira coisa que me chama atenção é a sobreposição dos pontos, dos objetos em si. Como você trabalhou com os pontos em ponto cheio, nesses contornos aqui, na silhueta, tanto desse homem quanto dessa mulher, você utilizou o tatame, o ponto tatame, que é aquele ponto baixo matizado, somente na blusinha dela, na cor azul da blusinha, e também no coraçãozinho rosinha aqui na barriguinha dela. No demais objetos, que foram os contornos que fazem parte aqui da silhueta deles, do casal, você trabalhou com contornos em ponto cheio, que foi, na minha opinião aqui, muito bem escolhido, esse tipo de ponto, ponto cheio, ele casa muito bem com essa finalidade, desse aspecto de contorno. E aí, isso me chama atenção, é exatamente a proposta de sobreposição, para a gente cuidar da profundidade, igual a gente fala lá no curso. Eu sou bem chato nesse aspecto, inclusive, mas porque traz um bom resultado. E aí, eu não poderia passar despercebido por entre essa observação, não poderia deixar de observar esses detalhes da sobreposição. E que é exatamente isso aqui, o ombro dela, numa questão visual de profundidade, vamos chamar assim de realidade, da figura com a gente está vendo, nós temos a mulher, né, sendo abraçada pelo homem ali. E aí, obviamente, o braço dele tem que estar em primeiro plano, ele tem que estar numa questão de profundidade, ele tem que estar em primeiro do que o braço dela. E a gente pode perceber que você teve esse cuidado de fazer primeiro o ponto cheio do braço dela, para depois, para respeitar essa questão de sobreposição, né, adequada aí, mediante a profundidade do desenho, você fez o braço dele, o contorno do braço dele e a posse, o braço dela. Mesma coisa que a gente consegue perceber aqui atrás, ó, que o braço dele também está por cima da parte de baixo do braço dela também. O que dá claramente aí essa certeza do ponto de vista do que vem primeiro a título de figura, né, a título de profundidade. E aí, você soube aplicar muito bem isso no ponto cheio. E eu consegui perceber isso não só no braço, como aqui no seio dela, que exatamente essa parte aqui está por cima da barriga, que inclusive essa parte, a barriga dela, o contorno da barriga, está por cima do outro seio. Então, assim, perfeito. Eu consigo perceber também nos cabelos, tá? Nos cabelos. Só a parte do cabelo dela aqui, ó, que eu acho que poderia também ficar por cima do rosto dele. Mas não ficou ruim não, tá? Não deu um aspecto ruim não. Até porque, realmente, mesmo que ele esteja por trás dela, né, nada impede dele estar com o rosto aproximando ali por cima dessa mecha do cabelo dela. Então, dá duplo sentido ali nesse caso, tá? Então, não tem um problema absoluto não. Eu faria por trás também para respeitar essa profundidade, mas está tudo certo. Nada impede dela estar com o rosto levemente inclinado para frente, com essa mecha de cabelo por cima do queixo dele. Então, está legal também. A parte da silhueta do rosto dela está por trás, sabiamente colocado por trás aqui, ou seja, foi bordado nessa ocasião primeiro, do que as mechas do cabelo dela. Que, inclusive, também está na posição certinha diante dessa mecha superior aqui, ou seja, as mechas de baixo estão sobrepondo aqui a primeira mecha do cabelo dela. Então, assim, está perfeito o bordado, tá? Não tem nada, absolutamente nada, para recomendar de alteração ou de mudança nesse bordado aqui, pelo menos não agora ainda, analisando o bordado em si. Pode ser que na programação eu venha te recomendar alguma coisa para melhorar a performance da produtividade do bordado em si. Mas a título de qualidade, cara, sendo sincero, não tem nada para alterar. Você está de muito parabéns, ou muito parabéns. Enfim, você está de parabéns, campeão. Ficou top mesmo, tá? Muito bem aí aplicado os pontos desse bordado aqui e a qualidade do ponto em si. Mostra que a máquina está bem reguladinha. E aí, para a gente ter uma certeza disso, a gente vai analisar agora o avesso. Percebi que você utilizou uma entretela que me parece de rasgo fácil, com rasgo orientado, possivelmente, dado ao desenho do alinhamento da trama, mas isso é indiferente de acordo com o resultado que a gente está observando. É só um levantamento mesmo do que eu estou percebendo. Me parece que não é uma entretela muito grossa, então o bordado vai ficar leve e com uma qualidade legal. Questão de densidade de ponto, me parece que está tudo certo também, dado esses objetos com uma espessura um pouco menor. A gente tem cerca de um terço constituído de linha branca, que é a linha da bobina. Então, isso me dá a certeza de que o bordado está com uma densidade certinha também do ponto. E agora a gente vai analisar a programação e ver o que a gente pode recomendar, se é que tem alguma coisa para recomendar, porque se não tiver, eu sinceramente não vou forçar a barra, porque eu gosto de ser bastante transparente com relação à análise que eu faço dos bordados dos nossos alunos. Então, se tem alguma coisa para corrigir, eu vou recomendar e vou dizer o porquê. E se não tem, cara, eu vou dar o parabéns e segue viagem. Então, vamos lá. O primeiro passo que eu gosto de fazer aqui, através do Shift-R aqui no teclado, lembrando aí para os de casas, que eu estou usando o Wilpon Embroider Studio, que é o software de programação de bordados que a gente utiliza para criar essas matrizes lindas aqui. Então, eu vou usar aqui o Shift-R para a gente estar percorrendo, é uma simulação que o Wilpon vai fazer, percorrendo os pontos de cada um dos objetos que, no caso, o Fran se criou aqui na programação dessa matriz de bordado. Eu gosto de acelerar um pouquinho aqui, por mais que a máquina não borde nessa velocidade toda na prática, mas eu gosto de colocar uma velocidade maior aqui no Wilpon para a gente não ficar muito tempo vendo a construção da programação em si. Então, eu coloco uma velocidade legal aqui que dê para a gente caminhar. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, Fran, para observar, eu vou voltar por cor, que eu quero ver esse comportamento desse objeto da barriga aqui. Ah, tá, você colocou um ponto de suporte tatame. Está tudo bem, não é problema, não. Eu colocaria um ponto de suporte zigue-zague, duplo, inclusive, assim como você fez nos outros objetos. Não quer dizer que o tatame tenha dado errado, é só uma observação, tá? Tanto é que o bordado ficou legal, não teve problema nenhum. Só uma observação porque, de fato, ficou diferente. Aqui também você colocou o tatame no ponto de suporte. Eu vou entender que a sua intenção foi realmente essa, dado o fato dos objetos serem mais largos, se você possivelmente ficou com medo de desencaixar ou de ficar estreito, e aí você colocou o ponto de suporte tatame, tá? Mas se você quiser desejar fazer uma alteração e colocar esses objetos em ponto de suporte zigue-zague duplo, você vem aqui, dá um duplo clique no objeto, vem aqui em ponto de suporte, e aqui, está vendo? Corrido para a borda e depois você colocou tatame. Eu acredito que você tenha colocado por iniciativa própria, mas não tem problema nesse caso, tá, Fran? Se você trabalhar com ponto de suporte zigue-zague duplo, assim como você fez nos demais objetos. Inclusive, a indicação de ponto de suporte para objetos em ponto cheio é realmente aí o ponto de suporte zigue-zague. Nada impede você trabalhar inicialmente com um corrido para a borda para dar um primeiro travamento nesses objetos, tá? Então, pode trabalhar sim com um corrido para a borda para dar uma sustentação de leve. Ele vai fazer aquela linhazinha em volta do primeiro objeto. E depois você pode sim trabalhar com um ponto de suporte zigue-zague, né? Ou zigue-zague duplo, igual você bem fez ali nos demais objetos. Então, abriu aqui a segunda opção de ponto de suporte por segmento, tá? E coloquei o zigue-zague duplo. E aí, a gente já pode observar que ele ficou, tá vendo? Trançadozinho aqui o ponto de suporte. Eu vou dar um Ctrl Z para mostrar como estava antes, ó. Estava exatamente assim, ó. Com ponto de suporte zigue... Aliás, perdão. Estava exatamente assim com ponto de suporte tatame, tá? Aqui nesse caso desse objeto, não que venha dar problema, mas se você quiser manter o padrão aí, você pode colocar o ponto de suporte zigue-zague duplo para esses objetos aqui também, assim como você já havia colocado nos demais. Então, esses dois aqui, ó. Pode trabalhar com o primeiro corrido para a borda, que é essa linhazinha que vem costurando em volta de todo objeto. E na sequência, a gente transforma aqui por segmento e aplica o ponto de suporte zigue-zague duplo. Gostei também da sobreposição de ponto que você trabalhou por sobre o tatame. Isso ajudou a não desencaixar o desenho. Haja vista que a gente pode sobrepor, sim, ponto cheio em relação ao tatame. Então, a gente tem uma base de tatame por baixo ali, bordando. A gente pode seguramente fazer o ponto cheio por cima. O único ponto de observação aqui que você respeitou, que eu condenaria, seria se a gente sobrepusesse demais objetos com o tipo de ponto tatame, um sobre o outro. Aí, ele cria um acúmulo de ponto possivelmente desnecessário muitas vezes. Mas não foi o caso aqui. Haja vista que você fez os objetos em tatame, uns no limite do outro, tá vendo? Você respeitou os limites entre os objetos aqui. Então, não teve sobreposição de ponto, não teve acúmulo de ponto, o bordado ficou bem leve, com uma cobertura de ponto bem apropriada ali. Então, tá de parabéns. Não tem nada para recomendar. Deixa eu só observar mais uma vez aqui o percorrer. o redesenhar devagar, só para a gente ver, analisar um outro aspecto, mais do ponto de vista da produtividade dos contornos que eu não observei, porque eu fiquei analisando o ponto suporte que você usou em si. Então, agora eu vou analisar aqui, a parte do... Você que trabalhou com ponto suporte tatame duplo também, para os objetos em tatame, que é muito acertado, inclusive, essa escolha. Aumenta um pouco a quantidade de ponto, mas justifica porque ele mantém a qualidade do bordado. Ele garante segurança para a aplicação dos pontos ali, para não encolher, para não desencaixar. Estou analisando agora a ordem dos objetos em preto que você otimizou, usou o que a gente chama lá no curso de contorno inteligente ou sequência inteligente, fazendo uma ramificação completamente manual, dispensando o uso de recursos automáticos que a gente tem no Wilkom, que muitas das vezes não sai como a gente espera, e a qualidade do bordado. Tanto a qualidade do bordado deixa a desejar, quanto também a produtividade. Dado o fato que se você tivesse usado algum recurso automático, certamente não teríamos essa sobreposição de objetos tão inteligente, respeitando a profundidade da figura aí. Então, gostei demais. Você está de parabéns aí com relação aos cuidados, aos aspectos que você trabalhou na programação, e também nesse bordado aqui. Show de bola. Parabéns mesmo. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilkom Embroider Studio, que na minha opinião, é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui, e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!